Ah, ah, ae, é o pesadelo tá? É mano Julinho, é você que ela tá procurando esse oposto É o piquezinho da Ana Gabi Bota, 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 bota Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Porro tudo sem caô Bota, 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 bota Vou botar nela a porra toda É o piquezinho da Ana Gabi Vou botar nela a porra toda Porro tudo sem caô Porro tudo sem caô É o pesadelo tá? Diferente dois iguais Porro tudo sem caô É mano Julinho, é você que ela tá procurando esse oposto A, dois, sete, m Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Porro tudo sem caô Bota, 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 bota Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Vou botar nela a porra toda Porro tudo sem caô Porro tudo sem caô Porro tudo sem caô É o pesadelo, tá? É você que ela tá procurando, é seu coto É o piquezinho da Ana Gabi A2M